E você que está procurando um lugar para almoçar, para jantar, para passar o dia dos namorados, que tal o Golden Grill? Aqui é um rodízio de carnes deliciosas. E eu começo com o prato frio, né? Afinal de contas, estou convidando você a almoçar e a jantar aqui no Golden Grill. São 32 tipos de saladas. Olha o palmito, gente. Que suculento, gostoso. Para você que gosta de palmito, pode vir que aqui você vai encontrar. Olha só aqui os pratos. São 32 tipos de saladas para você, onde você encontra além do palmito, né? Tudo isso que nós estamos mostrando. Aqui tem os frutos do mar também. Tem marisco, lula, polvo aí para você. Escolher para você que gosta de sushi também. Camarão alho e óleo, siri gratinado, bacalhau gratinado. Olha que delícia. Está aqui, ó. Fartura para você, com preço excelente. De segunda a sexta, R$ 9,90. Sábados, domingos e feriados, R$ 11,90. Olha só o rodízio de carne aí. Tem muito mais. Mas quatro especialidades aqui, onde você tem ali fraldinha, aqui picanha, aqui alcatra e aqui o carneiro para você que gosta. E além desse rodízio farto, com 32 tipos de saladas, 12 pratos quentes e as carnes, tem também a pizza. Olha que diferencial aí. Pizza no almoço, pizza no jantar, para você comer à vontade por esse precinho que eu acabei de passar. Eles estão de segunda a sábado, das 11h às 24h, domingos, das 11h às 23h, Avenida Professor Abrão de Moraes, 888. É a continuação da Ricardo Jafé. O telefone é 577-7366. Tem estacionamento na porta e você não pode perder, não pode deixar de conhecer Golden Grill. E não se esqueça que todas as segundas-feiras, às 23h, tem gourmet para você. E aos sábados, às 12h também. Vem para cá. E aos sábados, às 22h.